Fala mal não sei do que, quer dizer, como se a gente fosse melhor do que essas pessoas. E isso aí mostra o que? Mostra que a gente ainda tem um complexo de inferioridade que a gente não consegue esconder. Porque quando você julga uma pessoa, você está querendo mostrar para os outros que você é melhor do que aquela pessoa. E você, para você se sentir um pouco melhor do que ela. Então, esse complexo de inferioridade a gente tem. E é normal na nossa vida. Outra coisa também é o que a gente chama de projeção psicológica. Muitas vezes, quando a gente vê o defeito no outro, a gente está projetando aqueles defeitos que a gente tem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente aponta o defeito nos outros. Porque vocês veem aqui, o São Mateus, o Mateus, o discípulo Mateus, ele foi o que? Um coletor de impostos. Por que o Mateus fala muito de julgamento? Você pode ver que tudo quanto é lição que está lá no Novo Testamento, falando de julgamento, dessas coisas, do argueiro no olho, da trave que a pessoa não vê que tem no próprio olho? Isso aí é o Mateus que fala. Ele anotou isso. Por quê? Porque o Mateus, gente, como coletor de impostos, ele foi muito discriminado pelos próprios discípulos. Por exemplo, o Pedro, o discípulo Pedro, foi o que mais batia no Mateus. Implicava com o Mateus, ficava julgando o Mateus, porque ele era coletor de impostos. E outra coisa, o Mateus, na época, por ser coletor de impostos, o Mateus era um dos poucos discípulos que eram alfabetizados. Sabia escrever e fazer conta. Os outros eram tudo analfabetos, inclusive o Pedro. Depois que ele foi aprender a ler e escrever. Mas então eles tinham uma invejazinha e se sentiam inferiores ao Mateus. E eles implicavam com o Mateus. Por isso que o Mateus fala muito sobre isso. Porque o próprio Cristo, diversas vezes, teve que defender o Mateus dos próprios discípulos. Que ficavam julgando ele. Porque era costume na época lá da Judéia, naquela época do Cristo, O pessoal, quando falava de coletor de impostos, eles davam a chegada de lado assim e cuspiam no chão. Ali tem água, lá no fundo, viu, minha senhora? Porque já não pode servir água. Então, o pessoal tinha muito preconceito contra o coletor de impostos. Então, o Mateus vivenciou o julgamento na vida dele. Em relação a ele. Então, é isso aí que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente aponta o dedo para julgar um político, julgar uma pessoa qualquer, a gente tem que tomar cuidado. Será que se eu fosse político também, eu não ia roubar? Eu não ia ser corrupto? Porque você vê, o que a gente vê, o caráter da pessoa, gente, se vocês quiserem ver o caráter de vocês mesmo, é só observar o que vocês fazem no escuro. É, ó, no escuro, que não tem ninguém vendo. Tá? Então, quer dizer, a gente deve evitar de julgar as pessoas por uma questão até de autoestima. Porque, geralmente, o julgador, a autoestima dele é muito baixa. Porque ele fica lá, sempre procurando julgar uma pessoa para se sentir o quê? Melhor. É aquela velha história do sujeito que precisa subir em cima num tijolinho. Então, todo julgador, ele quer o quê? Um tijolo para poder subir em cima, para poder apontar o defeito dos outros. Esquecendo que aquele defeito que ele aponta, muitas vezes, é o defeito que ele tem que corrigir nele. E não tem coragem para fazer isso. E, voltando no São Mateus também, gente, tem uma frase que ele pegou do Cristo e anotou. Essa frase está lá no capítulo 12 do Novo Testamento. E ele fala o seguinte, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha bem que frase forte essa. A boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a besteirada que a gente solta para fora. Tomar cuidado. Porque, muitas vezes, o que a gente fala para os outros, ou fala dos outros, a gente está o quê? Como se a gente estivesse com o espelho ali na frente, olhando. Olha lá, está vendo? Fulano é corrupto. Fulano é ladrão. Quer dizer, você está olhando no espelho. Você mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí, seguir o exemplo de quem? Do próprio Cristo. O Cristo, ele não julgou ninguém. Igual o Anderson falou, o Cristo poderia querer julgar uma pessoa. Porque ele não tinha defeito nenhum. Mas, você vê, a humildade do Cristo era tão grande, que ele nunca se levantou como juiz de ninguém. Qual é a humildade dele? Ao contrário da pessoa que julga os outros. Porque o julgador, ao contrário do humilde, ele é muito orgulhoso. É orgulho. Ele acha que é melhor do que todo mundo, é melhor do que o outro. E está sempre apontando o dedo para os outros, para poder se sentir melhor. Para poder não se sentir tão inferior. Está certo, gente? Então, isso é muito sutil. E, às vezes, a gente fala isso, essa técnica que o Anderson falou aqui, é uma técnica muito boa. Quer dizer, você muda o elástico, quando você fala mal do outro, e espera ali um tempo. É muito bom isso. E seria um exercício muito interessante todo mundo aqui fazer. Vocês iam se surpreender com vocês mesmos. Porque, às vezes, a gente acha que tem alguma virtude. E, quando a gente vai ver mesmo, fazer uma autoanálise, a gente vê que não passa de pó de traque. Como a maioria dos habitantes desse planeta. Por isso que a gente não pode ficar julgando. A gente tem que ter paciência. E lembrar que, a cada reencarnação, é uma bênção. Porque a gente tem a oportunidade de quê? De repetir algumas coisas, para poder ver se a gente passa no exame final. Então, temos que tomar cuidado com isso. Evitar julgar. E lembrando que julgamento é falta de autoestima. Sujeito que julga. Tem um pouquinho de complexo de inferioridade. E é uma pessoa orgulhosa. Então, para a gente, a dica que eu dou para a gente combater isso em nós, é procurar o quê? Olhar os próprios defeitos e não se preocupar com defeito alheio. Procurar trabalhar nossa autoestima, para não precisar ficar subindo em cima do tijolo, para mostrar que é melhor do que os outros, apontando defeito dos outros. Está certo, gente? Então, eu acho que o que eu tinha para falar aqui do julgamento é isso aí. Para a gente, é um alerta para nós. E isso aí mostra, gente, também a sutileza, olha bem, gente, a sutileza do Cristo naquela época. Olha bem, o Cristo viveu há dois mil anos atrás. E você vê, naquela época ele falava coisas importantes que hoje, no século XIX, no final do século XIX, no começo do século XX, foi estudado por pessoas que trabalhavam com a mente humana, como Freud, como Jung, e depois os seguidores ali do Freud, a Melanie Klein fala muito nisso, o Eric Fromm, que eram psicanalistas. E o Cristo falou essas coisas importantes há dois mil anos atrás. É por isso que tem um livro, eu não sei quem é o autor, mas fala assim, o Cristo, maior psicoterapeuta do mundo. Eu não sei qual que é o autor desse livro. Mas eu já li isso tem mais de 20 anos, mas já esqueci até o nome do cara. Mas é uma beleza. Mostra que o Cristo, ele tinha uma sutileza espetacular quanto ao entendimento do comportamento humano. E o julgador é isso aí, a gente tem que tomar cuidado. Quando você julga alguém, seja lá quem for, a gente tem que guardar a língua, procurar não julgar. Ah, mas o político... Não, cuidado, não fala não. Você não é melhor do que ninguém. Então, isso aí é bom para a gente exercitar o que também, gente? A compaixão. Compaixão. Procurar ter compaixão pelo ser humano. Para que o ser humano tenha compaixão com quem, gente? Com a gente mesmo. E a nossa própria consciência. Porque o maior julgador que nós temos é o nosso... a nossa consciência. Esse vai nos julgar. E vai nos julgar com severidade. Gente, então, boa noite. Eu agradeço. Dá paz a todos aí. Uma próxima aula faz um pouquinho... Até aí. Você vai adorei? Vê? Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! honouri. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto